Nós vamos dar início a partir de agora ao primeiro painel deste seminário que abordará o tema, o saneamento básico em regiões metropolitanas, um olhar sobre o estatuto da metrópole. Nós convidamos para esta palestra Vitor Carvalho Pinto. Vitor Carvalho Pinto é bacharel em Direito, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, integrou a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Governo Federal, jurista especializado em infraestrutura e desenvolvimento urbano, consultor legislativo do Senado Federal nas áreas de desenvolvimento urbano e de transportes. Informamos a todos que as perguntas deverão ser formuladas por escrito e repassadas através das nossas assistentes de sala, que no momento apropriado para o debate elas serão contempladas. Nós passamos a palavra então para a sua apresentação a Vitor Carvalho Pinto. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente aos sindicatos engenheiros do Rio Grande do Sul por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse estado. Eu sou paulista radicado em Brasília, mas me orgulho muito de ser casado com uma gaúcha. E eu venho regularmente ao Rio Grande do Sul, um estado pelo qual eu tenho grande apreço. E também me alegra muito ver o interesse dos engenheiros pelo tema do saneamento, que provavelmente é o tema social mais urgente para o Brasil no momento. Nós vemos essa epidemia do mosquito, que se alastra rapidamente, e ela certamente tem uma relação direta com o saneamento. Mas eu não preciso explicar isso aqui para vocês, porque vocês sabem disso muito melhor do que eu, a importância do saneamento. Então eu quero ser muito direto e abordar rapidamente aqui o nosso tema, que é o Estatuto da Metrópole, a questão metropolitana e a interface com o saneamento. Na expectativa de ter um debate na sequência muito produtivo com os convidados. Então vamos começar aqui vendo a Constituição Federal. Esse aqui é o parágrafo que trata da região metropolitana. Antes de entrar nesse parágrafo, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o saneamento. A Constituição não trata diretamente da titularidade do saneamento. Não existe um artigo da Constituição que diga o saneamento é municipal ou estadual ou federal. Então, já de início, começa uma interpretação. É necessária uma interpretação. E a interpretação que prevalece no Brasil é que, via de regra, o saneamento é municipal. Por quê? Porque tem um artigo da Constituição que diz que os serviços locais são municipais. Artigo 30, inciso 5º. Mas, em tese, alguém pode levantar uma questão de que, talvez, o saneamento não seja tão local assim. Talvez ele tenha um impacto maior do que o município, ou, em determinadas circunstâncias geográficas, ele tenha uma dimensão que não é propriamente local ou exclusivamente local. Mas, de todo modo, no direito constitucional é muito importante o precedente, quer dizer, a tradição. Até para dar segurança jurídica. Então, eu entendo que, como regra geral, faz sentido admitir que o saneamento, em princípio, é municipal. Por quê? Porque sempre foi entendido assim no Brasil. Basicamente, é o modelo com o qual sempre se trabalhou. Mesmo na época do regime militar, quando se entendeu que deveria haver uma estadualização, o modelo de estadualização foi através das empresas estaduais de saneamento e através de contratos de concessão com os municípios, como condição para receber recursos federais. Então, mesmo naquela época que a concepção era de estadualização, se entendeu que deveria ser feito um contrato com os municípios. Então, em respeito até à tradição brasileira, eu acho que é razoável nós admitirmos que, em princípio, o saneamento é estadual, desde que esteja bem caracterizado a possibilidade da sua prestação isoladamente no município. Muito bem. Agora, a Constituição reconhece que existem situações em que os serviços que seriam, teoricamente, municipais não podem ser prestados isoladamente por cada município, que é o fenômeno da região metropolitana ou da aglomeração urbana, ou até da micro-região. E que, em termos geográficos, que é a maneira como eu prefiro tratar, é o que os geógrafos chamam de fenômeno da conurbação, o crescimento das cidades, de tal modo que o tecido de uma cidade praticamente se encontra com o da outra cidade, o tecido urbano. Então, nem situações de conurbação, uma série de funções municipais não podem mais ser tratadas isoladamente. Isso é um fenômeno mundial, ele é discutido, é um problema que existe em todos os países do mundo, é discutido desde a década de 50, pelo menos, e todos os países do mundo tentam achar uma solução para isso. Existem vários modelos que a gente poderia citar, mas não dá tempo aqui de mencioná-los. Então, vamos diretamente à interpretação do nosso modelo, vamos dizer assim, brasileiro. A Constituição previu, no capítulo dos Estados, esse parágrafo que está à vista aqui de todos. O que ele diz? Que os Estados podem criar, por lei complementar estadual, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Para quê? Quer dizer, constituídas de quê? De agrupamentos de municípios limítrofes. E para que servem essas regiões? Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. O que são as funções públicas de interesse comum? Exatamente esses serviços que não tem como cada município prestar isoladamente. Nesses casos, o que pode ser feito? Uma integração. E a integração é do quê? É só do planejamento? É só da discussão? Não. Essa integração, ela pode ser apenas do planejamento, ela pode entrar para a organização, e ela pode chegar até mesmo ao nível da execução. Ou seja, a Constituição admite que, em situações de conurbação, o serviço seja prestado, não por um município isoladamente, mas de maneira integrada para todos os municípios de uma maneira só. Mas ela também admite formulações intermediárias. Você pode ter só o planejamento integrado, e a execução continuar municipal. Enfim, existe uma variedade, mas ela admite que se chega ao ponto de a execução não ser municipal. Os municípios, eles são consultados, eles têm que concordar e entrar para essa região? O texto que nós temos é só esse aqui, não tem mais nada. Então a resposta é não. O município não é consultado. Ele não tem o direito de não entrar para a região. A região é criada pelo Estado, pela lei complementar estadual. Uma vez criada a região, o município está dentro. Ele não pode fazer uma lei municipal e dizer olha, eu não quero participar da região. Por quê? Porque, numa situação de conurbação, todo o território é essencial para o planejamento integrado. Você tira um pedacinho do território da região, fica inviabilizada a prestação do serviço para todo o resto da região. Então o município não pode não entrar para a região. Ele vai, se ele não quer entrar, ele tem que ir lá na Assembleia Legislativa e dizer que não quer entrar. É a Assembleia que vai resolver. Bom, mas tudo isso que eu falei até agora não resolveu nada. Porque a grande pergunta é o seguinte, o que significa essa tal integração? O que realmente acontece com esses serviços? E aí é que nós tivemos décadas de dúvida que o doutor Presser explicou muito bem aqui a gravidade desse tipo de dúvida. Hoje em dia nós temos já uma certa luz no fim do túnel, por assim dizer, que é um acórdão do Supremo Tribunal Federal de 2013 que julgou uma causa em que se discutia justamente a titularidade do saneamento na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Vocês podem imaginar que havia duas posições em disputa. a origem dessa ação é que alguns municípios não queriam mais participar da região, vamos dizer assim, eles não queriam mais que o serviço fosse prestado pela empresa estadual. Basicamente a origem era essa, a disputa. Então, qualquer pessoa imaginaria que o tribunal teria que dizer que ou o serviço é municipal ou o serviço é estadual. Muito bem. E o tribunal disse uma coisa diferente. Ele deu a vitória, por assim dizer, para o município. Dizendo que o serviço não é estadual. Mesmo havendo conurbação, mesmo havendo região metropolitana, etc., não é estadual. Mas para não criar confusão, o tribunal acrescentou. Ele não é estadual, mas ele também não é municipal. Então não vão vocês agora sair correndo aí, se afastar da empresa estadual e criar suas próprias concessões. E aí o tribunal se apegou, digamos assim, a essa expressão... Opa, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, agrupamento de municípios. Que é um pedaço do parágrafo que ninguém tinha prestado muita atenção. Todo mundo achava que agrupamento de municípios é simplesmente o perímetro. Mas o tribunal falou, não, não. Agrupamento de municípios é a figura jurídica que vai responder pelo planejamento, pela organização e pela execução. E aí ele, então, explicou o que é esse agrupamento. Ele disse o seguinte, o agrupamento é uma pessoa jurídica de direito público de que fazem parte todos os municípios da região e o Estado. Ele não usou a palavra autarquia, mas no direito brasileiro ele descreveu uma autarquia. Então nós podemos entender que o tribunal entende que numa situação dessa de disputa deve ser criada uma autarquia. Nós sabemos o que é uma autarquia, certo? Que é uma figura de direito público da administração indireta. Só que ele disse o seguinte, essa autarquia, ela não é um órgão da administração indireta do Estado. Ela é um órgão interfederativo. Então, ela está, vamos dizer, pairando acima da estrutura tradicional da Federação Brasileira. Os pontos importantes aqui dessa decisão. Simplesmente estadualizar é inconstitucional. A competência também não significa que seja municipal. Tem que ser formado o agrupamento. O agrupamento tem personalidade jurídica de direito público. Esse dado da personalidade jurídica é importante, porque se a própria execução for atribuída ao agrupamento, significa que quem vai assinar o contrato de programa ou o contrato de concessão do serviço vai ser o presidente do agrupamento. Então não é nem o governador, nem o prefeito, é o presidente do agrupamento que assina esse contrato. Todas aquelas obrigações da lei do saneamento básico atribuídas ao titular seriam obrigações atribuídas ao agrupamento. Ou seja, quem tem que fazer o plano de saneamento básico seria o agrupamento. Quem faria a concessão seria o agrupamento. Quem faria a fiscalização seria o agrupamento. Quem escolheria a agência reguladora seria o agrupamento. e não cada município e nem o Estado. Mas veja bem, isso a depender do que dispõe a lei complementar estadual. Quem define o perímetro da região, quem define quais serviços fazem parte, que são considerados funções públicas de interesse comum, quem define dentro desses serviços quais elementos são funções públicas de interesse comum, é a lei complementar estadual. Então, não existe um tratamento idêntico ou homogêneo para todo o país. Eu acho importante porque nós, muitas vezes, em várias matérias desse tipo, nós esquecemos que existe o Estado, existe a Assembleia Legislativa. Quer dizer, então, é lá que tem que ser debatido isso. Não é nem no Poder Judiciário, nem em Brasília, e nem apenas na mídia, digamos assim, bate-boca. Tem que ir lá na Assembleia Legislativa e discutir com os deputados estaduais. Lá é o lugar de ser discutido isso. Se alguém acha que o município dele não devia estar na região metropolitana, se outro acha que devia, enfim, o local para ser discutido é lá na Assembleia Legislativa, não é no Poder Judiciário. Claro, o Poder Judiciário depois vai interpretar essa lei complementar estadual. Eu falei para vocês que tanto os municípios quanto o Estado devem participar dessa autarquia, que é o agrupamento. Agora, o tribunal, ele disse o seguinte, que o voto não tem que ser um para cada ente. Pode haver um certo grau de ponderação desse voto. porque nós sabemos que numa região metropolitana normalmente a capital tem uma população imensamente maior do que cada um dos outros municípios. Então, isso pode ser ponderado. Não vai ser necessariamente cada município um voto. Mas essa ponderação não deve chegar ao ponto de que um único ente manda, tem maioria absoluta no conselho da autarquia. mesmo que uma capital tenha mais do que 50% da população, ela não deve ter mais do que 50% dos votos. Deve haver uma atenuação para que todos se sintam com algum grau de influência na decisão. aqui eu destaquei os próprios artigos das leis do Rio de Janeiro que foram considerados inconstitucionais. Eu vou passar rapidamente que hoje seria um detalhamento um pouco mais técnico. mas vejam vocês, a lei do Rio de Janeiro previa que as decisões metropolitanas eram tomadas por um conselho que os municípios estão representados, mas depois ratificadas pelo governador. Essa ratificação foi considerada inconstitucional. A lei também previa que haveria um plano diretor metropolitano do Rio de Janeiro aprovado pelo conselho mas depois submetido à Assembleia Legislativa. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode submeter à Assembleia Legislativa porque a Assembleia Legislativa é um órgão estadual. Ela integra o governo do Estado. Ela não é interfederativa. Então, veja bem, isso é importante. Ele não disse que não possa haver o plano diretor metropolitano. Ele admitiu. Mas desde que seja aprovado apenas no conselho. Ele não vai para a Assembleia Legislativa. E também a lei dizia que os serviços comuns poderiam ser unificados através de uma concessão feita pelo Estado. Que é o parágrafo. O tribunal diz que isso é inconstitucional. Então, não é o Estado que vai assinar esse contrato de concessão de serviço público. Eu vou passar mais um detalhamento desse conceito. Por outro lado, foram considerados constitucionais. Isso também é importante que virou um precedente. Existe uma definição do que é interesse metropolitano nessa lei estadual do Rio de Janeiro. Isso foi considerado constitucional. Funções ou serviços que atendam mais de um município. Assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas. Então, vocês vejam que não é só aquilo que, tecnicamente, não possa ser feito apenas no território do município. É também aquilo que influencia, que tem um impacto externo. O serviço que poderia, em tese, ser feito só dentro do município, mas ele teria um impacto externo que afetaria outros municípios. Então, isso pode ser entendido como uma interpretação do que é o metropolitano. E lá no Rio de Janeiro, um dos serviços que foi considerado metropolitano é o saneamento básico. Isso foi aceito, quer dizer, constitucional, foi entendido como constitucional. E também o uso do solo. Foi entendido como metropolitano também. Foi aceito que o Conselho aprovasse o plano metropolitano, o plano diretor, foi aceito que o Conselho elabore projetos e programas de interesse da região, relativo a essas funções de interesse comum. E também foi aceito que o Estado tem um papel de coordenação, de acompanhamento, avaliação dos programas e projetos. Então, não é que também o agrupamento de municípios, apesar do nome, na interpretação do Supremo Tribunal, ele também tem a participação do Estado. Ele é dos municípios, mas não é exclusivamente dos municípios. O Estado tem um papel de coordenação, ele pode ter um papel de coordenação. Outro artigo que foi aceito é o que diz que os órgãos estaduais, setoriais, devem compatibilizar suas políticas com o plano diretor metropolitano. quer dizer, o plano diretor metropolitano, que é o plano urbanístico, de ordenamento territorial, ele não é apenas um plano que limita os municípios, o Estado também tem obrigação de obedecer a esse plano. Então, o agrupamento, mais uma vez, o agrupamento de municípios, ele é dos municípios e também do Estado. O que ele aprova, o planejamento dele, as normas, decisões dele, o Estado também tem obrigação de obedecer, assim como os municípios. O que a gente poderia comentar desse acórdão? A meu ver, ele é um acórdão positivo. Eu sou simpático ao acórdão. Tem muitos colegas que não viram com bons olhos o acórdão. Por que eu sou simpático ao acórdão? Primeiro, ele deixou claro que em áreas conurbadas a autonomia municipal é mitigada, não é a mesma autonomia que os juristas falam em tese de um município abstrato. Quer dizer, se está em uma área conurbada que foi reconhecida como metropolitana, não é o mesmo direito constitucional que você vai aplicar. Existe uma diferença. Por incrível que pareça, muitos juristas ainda não entendiam isso. Achavam que o município era absolutamente homogêneo em todo o país. reconheceu que as funções de interesse comum não podem ser isoladamente exercidas pelos municípios. Reconheceu que os municípios têm o direito de participar da governança metropolitana, que também é uma distorção. Na maioria das regiões metropolitanas do país, os municípios têm um papel meio decorativo, elas são realmente muito estadualizadas, quase todas. Então, isso realmente é uma distorção que tem que ser corrigida. admitiu a ponderação de votos, que também é importante, porque se cada município tivesse um voto, a capital poderia não querer entrar, porque ela ficaria ali submetida à vontade dos municípios pequenos. Então, também é importante essa ponderação. E, mais importante, que ele entendeu que, apesar do municipalismo da Constituição brasileira, isso não é impedimento para a criação desses agrupamentos compulsórios. E aí, eu não tenho tempo de me estender, mas eu queria deixar claro que esses agrupamentos compulsórios são absolutamente corriqueiros em vários países do mundo. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha. Se vocês tiverem algum dia oportunidade de conversar com alguém desses países, aproveitem e perguntem. Eu tenho feito isso, principalmente depois do acordo, sempre que eu encontro com alguém de um país desse, eu pergunto, escuta, como é que funciona, existem esses agrupamentos? São absolutamente corriqueiros, gente. Um deles, eu tive a oportunidade de conversar recentemente com um dirigente, que é, por exemplo, o STIF, que é o Sindicato de Transportes de Ile-de-France, quer dizer, região metropolitana de Paris. Esse STIF é um agrupamento compulsório de municípios e outros entes que eles têm ali, que são aproximadamente mil entes que fazem parte do STIF. Toda a região mais ampla de Paris. Ele foi criado mais ou menos nesses malls, quer dizer, por uma lei de cima para baixo, ninguém pode sair do universo do STIF, ele tem competências totais para regular o transporte na região de Ile-de-France. Muita gente aqui de classe média conhece Paris. Nós sabemos que os transportes lá são extraordinários. Tem trens de todo tipo, várias empresas prestando serviço, tem ônibus, tudo regulado pelo STIF. Não é prestado pelo STIF, porque, em geral, essas empresas são empresas públicas nacionais. cada tipo de trem daqueles é uma empresa. Mas o STIF é quem regula tudo. Ele planeja, ele contrata, ele fixa a tarifa, ele faz tudo. E isso explica por que que na Europa nós achamos aqui que nós temos muitos municípios, de fato temos, nós temos 5.570 municípios. A França tem 25 mil municípios, mais ou menos, para um território muito mais reduzido. Aí você perguntaria, mas como é que a França funciona? Porque não é possível. agrupamentos de municípios. É amplamente utilizada essa figura do agrupamento de municípios. Então, não é nada do outro mundo. É apenas um desafio para nós, principalmente para os juristas, entendermos o que é isso. Mas é viável. E eu acho que é uma boa solução. Poderia ter outras, mas essa aqui é uma das soluções que foi, como o Supremo interpretou a Constituição, a minha ver, é uma boa interpretação. Agora, temos alguns pontos negativos. Nós não sabemos muito bem como funciona esse agrupamento no Brasil, para nós é um desafio ainda. O agrupamento não tem impostos próprios. A Constituição só deu impostos para o Estado, para o município e para a União. Não tem imposto de agrupamento. mas ele pode ter outras receitas que não são imposto. Por exemplo, ele pode ter tarifas, ele pode ter taxas, ele pode ter contribuições de melhoria. Então, que são receitas vinculadas a um serviço. Então, se um serviço que ele tiver integrado ao agrupamento tiver receitas próprias, essas receitas podem ser do agrupamento. Mas é insuficiente, porque existem grande parte dos serviços que precisam de subsídio. não tem receita própria suficiente para o autofinanciamento. Então, é um desafio. E, a meu ver, existe um risco. O risco é que, em grande parte do Brasil, a solução que se encontrou para essas funções de interesse comum ao longo das décadas é estadualizar. Então, nós temos, basicamente, ou é municipal ou é estadual. Existem muitos serviços que são estadualizados e com subsídio do Estado. Então, nós poderíamos levantar a hipótese de que, se for aplicado o Acordo do Supremo e se retirar o poder do Estado dominar esse tipo de serviço e ele ter que compartilhar poder com os municípios, pode acontecer de, em algumas situações, os Estados não quererem mais financiar o serviço. É uma hipótese plausível, vamos dizer, em termos de ciência política. e, aparentemente, isso já aconteceu na região metropolitana de Curitiba com os transportes, que tinham linhas de transporte integrada, subsidiadas pelo governo do Estado e, aparentemente, isso se desconstituiu recentemente. O meu tempo já está quase acabado. O que eu quero dizer aqui do Estatuto da Metrópole é o seguinte. Esse Acórdão do Supremo é, como todo Acórdão, ele é válido apenas entre as partes. Então, quem tem que cumprir o Acórdão é o Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul não vai cumprir o Acórdão do Rio de Janeiro. E mais, esse Acórdão não transitou em julgado. Quer dizer, ele foi publicado, mas houve um recurso que nós chamamos de embargos de declaração, que é pedir para explicar melhor uma parte do Acórdão. Isso não foi respondido ainda. Então, ele não é definitivo, também, mesmo lá para o Rio de Janeiro. Apesar disso, é um precedente. Então, vamos dizer, o precedente é alguma coisa que nós devemos saber que existe e entender que, por coerência, aquela mesma orientação deve ser seguida em situações análogas. Por que eu digo isso? Porque agora nós temos o Estatuto da Metrópole, que é uma lei do começo do ano, que trata do mesmo assunto e que deixa algumas dúvidas no ar do Estatuto da Metrópole. Como o Dr. Prestes também disse, os políticos, eles, às vezes, adotam expressões um pouco vagas, que é para as coisas serem aprovadas. Nem sempre o político resolve o problema de cara. Mas o judiciário não pode se dar ao luxo disso. Às vezes, ele tem que pegar aquela questão que ninguém quis chegar ao fundo e dar uma resposta definitiva. Então, isso é importante porque esse precedente pode ser usado para interpretar o Estatuto da Metrópole em questões que não ficaram claras. Como, por exemplo, a governança metropolitana. Que o Estatuto diz que tem que ser cooperativa, integrada de todo mundo, mas não se sabia muito bem como. Nós podemos interpretar que essa governança que ficou meio vaga no Estatuto da Metrópole é aquela lá do Acórdão do Supremo. Alguns pontos que eu destacaria do Estatuto da Metrópole Ele cita especificamente as políticas setoriais. Ele tem um foco um pouco maior em desenvolvimento urbano, urbanístico e de ordenamento do território. Mas ele também trata de políticas setoriais. Então, ele prevê um processo permanente e compartilhado de planejamento de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e as políticas setoriais afeta as funções públicas de interesse comum. O plano de desenvolvimento urbano integrado passou a ser obrigatório para as regiões metropolitanas. Seria o plano diretor metropolitano. E ele deve tratar, entre outros assuntos, de articular o uso do solo entre os municípios e também a articulação intersetorial das funções públicas metropolitanas. Então, todos os serviços que a lei complementar entendeu que eram metropolitanos, devem ser também objeto do ponto de vista de compatibilização do plano metropolitano. E ele prevê que os planos setoriais sejam compatibilizados com esse plano diretor metropolitano. Então, depois que for feito o plano diretor, deve haver, se é que vai haver um plano de saneamento metropolitano, ele deve ser compatibilizado com o plano diretor metropolitano. Eu digo se é que vai haver, porque depende da lei complementar de cada região metropolitana. Estou falando aqui em tese, do ponto de vista constitucional e de lei federal. Sempre insistindo. Cada estado tem que analisar a sua própria legislação. A Lei Nacional do Saneamento Básico, de alguma maneira, também, vamos dizer, previa, ela tem uma preocupação com a prestação regionalizada do serviço, como ela chamou. Quer dizer, quando o serviço é prestado a mais de um município simultaneamente. A meu ver, nesse ponto, os legisladores foram sábios de não dizer que o saneamento é municipal. Lá na lei inteirinha, 11.445, vocês vão ver que ele fala do titular, sem dizer quem é o titular. O que facilita, agora, para nós aplicarmos o Acordo do Supremo, porque nós sabemos que se for metropolitano e se o saneamento tivesse sido elevado à condição de função de interesse comum, então, o titular é o agrupamento de municípios. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que existe uma boa compatibilidade da lei do saneamento com essa orientação metropolitana. Agora, aplicar a lei do Estatuto da Metrópole implica em uma série de procedimentos. Eu poderia dizer aqui uma espécie de um pequeno roteiro. Então, uma revisão da estrutura da governança metropolitana. A maioria das leis existentes é muito estadualista, não dá poder para os municípios, isso tem que ser revisto, isso é lá tarefa da Assembleia. A maioria das leis não é detalhada com relação às funções metropolitanas, simplesmente joga lá que o saneamento é metropolitano e não explica direito. Isso deve ser melhor detalhado. muitas dessas leis incluem em determinadas regiões áreas que não estão realmente conurbadas. Na verdade, houve uma certa inflação de metropolização, porque os prefeitos achavam bonito fazer parte de uma região metropolitana e pediam para entrar. Então, tem muito município que não era para estar em região metropolitana, porque não tem conurbação, não tem necessidade. Então, isso também deve ser corrigido. O plano diretor metropolitano tem que ser feito. Depois que ele for feito, os planos setoriais devem ser revistos ou elaborados, se é que eles ainda não existem. E os planos diretores municipais também devem ser revistos para se adequar ao plano metropolitano. Agora, eu queria deixar aqui uma, digamos assim, uma provocação para situações em que nada disso ainda foi feito, que é justamente a nossa situação atual em todo o Brasil. Ninguém fez todo esse roteiro aqui que eu estou falando. E os problemas estão acontecendo. Ou seja, existem situações de conflito que estão acontecendo, existem iniciativas estaduais que os municípios não concordam, existem iniciativas municipais que o Estado não concorda, ou que o outro município não concorda. Nós não estamos bem institucionalizados e os problemas estão acontecendo. Então, isso tem que ter resposta. E eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, que é o seguinte. As rejeições metropolitanas, bem ou mal, tem lá o tal do conselho metropolitano. Ele está criado. Se está sendo convocado, se está sendo funcionando, prestigiado, não sei. Mas que ele existe, legalmente existe. Se existe região metropolitana, existe o conselho. Ele pode estar mal representado, enfim, distorcido, esquecido, mas ele consta. Eu acho que nós devemos prestigiar os conselhos de região metropolitana, tal como eles existem. é importante isso. Em que sentido? Vamos desde já levar os problemas, as políticas todas de interesse comum, tal como existem nas leis em vigor, para discussão lá no conselho. O município vai fazer um plano diretor? Por que ele não leva o plano diretor para discutir lá no conselho? Vai fazer o plano de saneamento básico? Leva lá para o plano para o conselho. Mesmo mal estruturado, sem planejamento, sem equipe técnica, etc., é uma questão política. Vamos buscar a aprovação do conselho. Vocês vejam que, agora, recentemente, depois do Acordo do Supremo, houve um acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou inconstitucional leis do município de Guarulhos sob saneamento básico em Guarulhos. A Sabesp, que é empresa estadual, achou que isso estava violando o Estatuto da Metrópole, a região metropolitana, e o tribunal deu razão. Ele falou, olha, realmente, o município, se ele está em uma região metropolitana, ele não pode, sem consultar ninguém, sair fazendo alguma coisa, por mais que seja boa a coisa que ele queria fazer, que era tratar esgoto. Município de Guarulhos. Tem que levar para o órgão metropolitano. Eu acho perfeitamente razoável. Eu acho que você é um bom senso, é que tem uma vertente legal também. Então, é um apelo que eu faria aqui para as autoridades do setor que eu sei que estão aqui presentes, que levem seus planos, seus projetos, suas iniciativas, para discutir no Conselho Metropolitano, das regiões metropolitanas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma providência imediata que pode ser tomada, por mais que todo o resto também tenha que ser feito. Rever a composição, atualizar a lei, etc, etc. Muito obrigado pela atenção de todos.